Olá amigos do YouTube, olha, estamos aqui com a velha questão, por que eu tenho que parafusar o meu ventilador para desparafusar? E por que eu tenho que desparafusar para parafusar? Há exceções, tá gente, tem ventiladores que são ao contrário, mas a maioria aqui no Brasil que eu saiba são assim. Tem ventiladores antigos aí, acho que o pessoal diz que inclusive vira para um lado, para o outro, você escolhe que lado você quer. Eu acho isso um pouco esquisito, por que geralmente a hélice faz o vento para frente e se você gerar ao contrário, teoricamente ela vai fazer o vento para trás. Mas eu não sei gente, eu não sou técnico em eletrônica né gente, não sei não. Mas o fato é que até hoje, todos os ventiladores que já passaram na minha mão, você tem que parafusar para soltar e desparafusar para apertar. É o contrário, esquisito né. Tirando essas exceções que eu nunca vi, mas pessoas falam né, pessoas falam que existem ventiladores que são ao contrário. A minha teoria para esses ventiladores são ao contrário, é que talvez eles sejam certos, daí você pode realmente parafusar. E parafusa e desparafusa, desparafusa. Por causa da tal, do torque da rotação. Eu li isso há um tempo atrás gente, e eu não lembro onde está o site, onde eu achei o site tá. Não é tão facinho de achar falando sobre isso. Pelo menos no celular não foi facinho não. Não, no mobile né. Que às vezes muda um pouco as respostas né. Você está no modo PC, modo mobile, essas coisas aí acabam mudando um pouco tá. Mas, é interessante, por que isso acontece? Por que não é padrão né. Eu sempre me perguntei isso, porque eu sempre tive um problemão com isso gente. Quantas vezes eu achei que tinha empenado o parafuso, e não era. Era porque eu estava girando do lado errado. Eu não sou técnico não gente. Aí tem gente que vai falar, pô mas você é técnico, e não sabe nem botar um parafuso no ventilador. Não sei, eu não sou técnico. Sou consumidor final. Não sou obrigado a saber nada. Estou aprendendo, né. Aprendi mais uma aqui. É gente. Esse ventilador veio. A qualidade dele é boa. Ele é o Classic Maxi Power. Cada um dá um nome para ele. Um dá o nome de Classic, o outro dá de Maxi Power. Eu acho que ele é os dois, em um só, não entendo nada. Mas, confusões a parte, ele é um ventilador muito bom sim. Mas, esse veio com problemas. É como se ele tivesse caído, e o eixo dele, está tombadinho para baixo assim. Então, a hélice aqui, aqui ela fica assim, e aqui quase raspando aqui embaixo. Mas, ainda está em uma margem de segurança. Então, por isso que eu acabei não devolvendo. Quer dizer, o que eu considero uma margem de segurança, tá. O certo é você devolver e pedir outro, lógico. E a hélice veio com muita folga. Ela está com folga. Então, é complicadinho. E o parafuso, eu achei que estava meio esquisito. Mas, aí foi a impressão minha do parafuso. Por quê? Daí eu usei esse parafuso aqui. Esse parafuso, ele é de um ventilador um pouco mais antigo, tá vendo? Da Mundial também. Só que ele é dos velhos tempos que vinha coisinha de ferro, né? E eu falei, ah, como é ferro, acho que vai ir legal, né? Vai dar uma... Ah, de repente vai apertar e vai melhorar a hélice. Mas não adiantou. A hélice piorou mais ainda. Então, tem que ser o parafusinho original da hélice, né? Ela ficou mais torta ainda, gente. Ele é maiorzinho. Acho que não ficou... Ela está toda desbalanceada a hélice que não tem jeito. Mas, apertando do jeitinho certinho, milimétrico, aí ela fica bem. Então, o lado, um lado está um pouquinho pior do que o outro da hélice mesmo. Ele até melhora um pouquinho, você fazendo assim, mas tem um lado que está melhor realmente, que eu achei que não estava, mas está um pouquinho melhor mesmo. Aí, aí, você se pergunta. E aí? Até quem botou isso daí? Só para falar do torque de rotação. Torque de rotação, gente, eu não achei o link de novo para ler os detalhes dele, tá? Então, pelo que eu saiba, a hélice está aqui. O eixo está aqui, está girando. O torque é a força que ele vai fazer para girar. Geralmente, ele vai... Acho que é sentido horário que ele vai girar, né? E daí ele vai girar para lá. Então, tem que casar de um jeito que ele não ajude a soltar o parafuso. Isso estava escrito no site, algumas pessoas contestam, né? Mas faz todo sentido. Então, ele vai ajudar a não ficar fácil de soltar o parafuso enquanto ele está trabalhando. E quem tiver ventilador do lado oposto, geralmente vai colocar do lado oposto também. E daí vai funcionar o torque. Mas eu não sou técnico, gente. Eu estou falando que eu li. Agora, tem gente que o ventilador diz que vira para os dois lados e não tem mais nada. Aí eu não sei como é que derreta. De repente tem uma porca de pressão, alguma coisa lá que daí realmente não tenha necessidade. Mas aqui é um fato, gente. Então, eu vou mostrar o que acontece. Você não faça isso em casa, tá? Eu já estou fazendo para você ver. Não precisa fazer. Hoje em dia, quanto menos a gente desmonta os ventiladores, é melhor. Se você precisa limpar o ventilador, você desmonta. Porque é importante você limpar. Para não ficar vindo sujeira, poeira na sua respiração. Mas assim, para fazer a experiência, não, gente. Eles estão com uma qualidade muito inferior ao que era antigamente. Daí você acaba quebrando para desmontar. Então, só se for por extrema necessidade. Gente, eu vou ligar esse ventilador. Prestem bem atenção como é que está isso daqui. Está vendo? Tem uma cavidadezinha entre o parafuso e a porca. Quando eu ligar, o tal de torque de rotação vai fazer o seu trabalho. Daí a gente vai entender por que que ele está ao contrário. Vamos ver. Que doido, né, gente? Olha isso. Olha isso, gente. Fala assim, não é doido? Então, quer dizer, por mais que o parafuso esteja solto. Olha isso. E ele fica tremelicando aí, você veja. Não dá para ver, mas ele está tremelicando aí o que pode ser um problema do... Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que vai estar agora. Agora deu uma melhoradinha. Mas o eixo também não está muito fantástico também não, viu, gente? Bom, gente. Então, é muito legal. Por quê? Por mais que, de repente, a porta não está tão presa, está um pouco solta. Na hora que você ligar o ventilador, essa rotação, esse torque de rotação, essa força de aceleração inicial vai ajudar o parafuso a se auto-parafusar, gente. Muito legal isso. Eu vou mostrar agora um pouquinho de lado, para ver se dá para vocês verem. Vamos ver se vai dar para ver. Talvez não dê. Mas, deixa eu deixar ele o mais esparafusadinho possível. Vamos ver. Não sei se vai dar para ver bem, não, gente. Olha. Mas, vale a pena tentar. Vamos lá. Então, é isso, gente. Olha. Eu vou tirar um pouquinho de zoom só aí, tá? A câmera deu uma... O tripé deu uma descidinha. Deixa eu apertar direitinho ele. Pronto. Agora está bom. Está retinho. Então, deixa eu só tirar o foco. Agora vamos ver aí se vai dar para ver direitinho. Depois eu vou fazer mais uma vez. Então, vamos lá. Então, o parafuso está meio solto. De repente, eu sempre fico preocupado se o parafuso está meio solto. Quando eu uso ainda mais para dormir o ventilador, sabendo disso, dá mais tranquilidade. Aí, quando você ligar o ventilador, olha o que ele vai fazer. Bem interessante, né, gente? Eu achei isso muito interessante. Achei muito legal mesmo. Muito inteligente, né? Eu vou colocar agora de um outro ângulo, um pouquinho mais aberto o ângulo para vocês verem aí, tá? Então, vamos lá. Olha, e ele aperta bem, viu, gente? Tem que fazer uma força, viu? Ó, aperta bem mesmo. Muito interessante isso. Então, vamos lá. Tá lá. Aí, o parafuso está quase... Deixa eu ver se dá para desparafusar mais. Dá, tá? Pronto, ó. Dá para desparafusar mais. Aqui, vocês dá para ver que o parafusinho, ele... Tá vendo, ó? Saiu um pouquinho, né? Olha lá. E aqui, ó. Já está para ver um pedacinho da rosquinha. Da porquinha, né? Que ele está para dentro, o parafuso. Tá? Agora, eu vou ligar de novo. Daí, a gente vai ver a história do torque de rotação. Eu não sei se o nome é esse, gente, mas é alguma coisa assim, tá? Vamos lá. Olha isso. Ou seja, isso dá mais segurança, né, gente? Isso dá mais segurança. Agora, eu vou fazer a última vez sem o... Sem zoom na câmera, tá? Então, vamos lá. Última vez, hein, gente? Olha lá. Muito legal, gente. Eu achei muito legal isso, tá? Achei mesmo. Olha, olhando assim, às vezes me parece que o eixo está também complicadinho. O fato é esse, gente. O computador, o ventilador sofreu uma queda mesmo, pelo jeito. E veio desse jeito aí, né? Uns problemas aí, mas está funcionando. Mas então é isso aí, gente. É só uma curiosidade mesmo. Apesar de ser contestada essa afirmação, eu acredito que seja real, né? Afinal, realmente ele se auto-parafusa, auto-parafusa mesmo, tá? Isso é muito interessante. Se auto-parafusa. E você não corre o risco do parafuso cair. Última vez, olha. Olha lá. Então, ele faz até o barulhinho, né? O barulhinho, que ele está se parafusando. Muito legal. Então, isso aí, amigos. Isso aí é uma curiosidade. Eu não sou técnico. Eu li no site. Mas também li pessoas contestando. Falando que não, que está errado, que não é assim. Mas o fato é que acontece. Ele realmente se parafusa, né? Esses ventiladores que pessoas que têm, que estão contestando, estavam. Eu nunca vi na minha vida. Devem ser ventiladores antigos, ou eu não sei se são ventiladores de pedestal, industriais. Não sei, gente. Eu nunca vi na minha vida um ventilador em que você pudesse apertar um botãozinho e ele vai para frente, vai para trás, faz o que você quer. Mas eu não conheço todos os ventiladores, tá? Eu acredito que seja uma exceção à regra, realmente. E esse ventilador que vai ao contrário, não tem nenhuma coisa extraordinária. Porque daí, provavelmente, ele vai parafusar do jeito certo. E por isso que ele já pode se dar ao luxo de ir ao contrário. Porque daí você pode parafusar do jeito certo. E não ficar mais essa confusão de parafusar do lado errado, né? Mas então é isso aí. Então é isso aí, amigos. É só uma curiosidade falando sobre torque de rotação. Que é a força, quando ele começa a dar a rotação, que ajuda a parafusar o parafuso. A não soltar o parafuso. Pelo menos na grande maioria dos ventiladores é assim que funciona. Apesar das contestações, né? E... Então é isso aí. Só uma curiosidade. Mas é isso aí, então, amigos. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, conhecido como like. Se inscreva no canal. Depois de inscritos, você clica ao lado de Edutelescópios. E em receber notificações deste canal, para receber novos vídeos. Se você gostou do vídeo, achou-lhe útil, compartilhe nas redes sociais, Whatsapp, Facebook. Então é isso aí, amigos. E até mais.